Ok mano, tenho que admitir uma coisa, talvez eu tenha enganado vocês esse tempo todo Desde que eu crio o canal É pouco que a gente fala, mas tem gente pensa que eu uso o hack mano E hoje eu vou mostrar que eu uso mesmo E esse aqui é meu hack Sim mano, todo esse tempo que eu tô jogando, eu sempre tô jogando a guitarra do Guitar Hero Porque eu não sei jogar no mouse, eu não sei jogar no controle Eu nem sei jogar mano, eu só sei jogar com isso aqui velho Então nesse vídeo eu vou estar mostrando a verdade, eu vou estar jogando com a guitarra do Guitar Hero E vai ser foda Agora sério, deixa o like porque é horrível jogar com isso Pelo amor de Deus, mano, é muito ruim né mano Antes que perguntem, não, se eu plugar a guitarra no PC e começar a usá-la, não funciona Eu tive que baixar um programinha que é Joy2Key E eu configurei umas coisas, tipo O A é o botão que atira A certinha pra baixo é S, a certinha pra cima é W Vermelho olha pra esquerda, o amarelo olha pra direita O azul olha pra cima e o laranja olha pra baixo Daí o select é pra carregar arma E o start é... ADS eu acho, eu não sei, eu esqueci já Mas anyway mano, eu vou tentar jogar Com a guitarra do Guitar Hero porque Eu não sei, eu sou idiota mesmo É mano que é como se eu estivesse jogando no mouse Então eu não tenho assistência de mira E se eu ativar o control ele simplesmente não funciona Então eu tenho que jogar sem assistência de mira Com uma guitarra do Guitar Hero Vai ser legal Enfim, eu vou procurar uma partidinha aqui Se você acha que eu vou jogar contra a bot primeiro pra treinar Você tá enganado, mano O bagulho aqui é hardcore, meu irmão Já vamos logo no Shipment de 4 barra 7 Que eu tenho uma chance de pegar algum kill pelo menos Opa, Intel, 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 Intel Não posso falar o que é, meu próximo vídeo Não, pera, eu não vou na Shipment não Eu vou na Shoot House porque o mapa é mediano, tá ligado? Na Shipment é óbvio que eu vou pegar Que eu quero... Vamos desafiar o mais hardcore Vai, Shoot House Shoot House é foda que eu joguei antes E eu tava jogando até decentizinho, tá ligado? Então os meus lobb eu acho que não vai tá muito legal Pra jogar com isso aqui, pelo menos Mas beleza Shoot House, Hard Point Com uma guitarra do Guitar Hero Porque... Foda-se Pra gente continuar o vídeo Quem puder dar um rap pro meu amigo Ele voltou no YouTube há pouco tempo Ele se forçou pra cacete no último vídeo dele Então quem puder escrever Comentar alguma coisa lá Sei lá, deixar um like Eu agradeceria bastante Ele é gente final pra cara Então é isso, mano Tá na descrição aí embaixo Esse vídeo tá aparecendo na tela E é nóis Fica o vídeo Vamos lá, vamos lá Assim... Opa, calma, calma Assim anda Ok, mano Pegaram o Chopper Gunner, cara Nem fudendo Que eu entro logo Que pega o Chopper Gunner, mano Pegaram o Advanced Revive, velho Mano, nem fudendo Que eu vou matar alguém agora Ah, não consigo andar pro lado Eu não configurei pra andar pro lado Eu tenho que andar assim Nossa senhora Vai ser um inferno isso aqui, velho Mano, olha a minha sensibilidade Na moral Só olha isso aqui, velho Olha o tempo que eu demoro Pra dar um 360, cara Só que se eu deixar muito alto É muito ruim ter precisão Então eu tenho que jogar meio que assim Então eu vou fazer o quê? Eu vou morrer pra caralho Então eu só imagino os botes que vai cair Depois que eu terminar isso aqui, mano Vai ser interessante Meu Deus Primeiro kill Primeiro kill Não Mano, eu fiquei 0 barra não sei quanto Uns 20 pelo menos Olha isso, cara É um dos caras camperando de LMG, tá ligado? Mitralhando e foda Isso é isso, mano A tentativa 2 Partidinha no início, mano Se tudo der errado Eu vou pra Shipment Porque se eu não pegar um kill em Shipment Pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus Ó, deixa eu ver o lobby Ó, é, não sei Os caras não parecem ser ruim, na verdade Eu tô mirando pra cima Como é que mira? Pra baixo? Laranja Laranja Beleza Beleza Agora É só pegar um kill, mano Não, não me deem um botão pra correr Porque eu não preciso disso Ai Não Vem pra minha mira Só vem pra minha mira Por favor Só aparece aí Deixa eu te matar Não, na hora que eu não tava pronto Ele apareceu, cara Que merda Não Roubar meu kill Não Dei gente no cara, velho Mano, eu só quero pegar um kill, cara Eu pensei que eu ia tentar dois Mas eu quero só um kill agora Porque é impossível, mano Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mirar Ô, porra Botão errado Eu vou mirar aqui e vou esperar, mano Vou Isso mesmo É isso que eu vou fazer, velho Opa, na B Eu não Não tenho Não Não Era minha chance Por que que mirou pra cima? Não Acredito, cara Eu apertei sem querer pra cima, velho Não acredito Eu matei O cara morreu pra uma guitarra, mano Nem fudendo, velho Mais um, mais um Agora o pai tá Eu não tô, não Pegaram suporte Mano, eu vou quitar isso aqui Eu peguei um kill É isso que importa, mano Vamos tentar a chip, gente Provavelmente vai ser mais sofrido Provavelmente, mas Foda-se, mano Só bora O que importa é que eu peguei um kill, cara É só isso que eu queria, na moral Mano, imagina jogar, sei lá Warzone, assim, entendeu? Deve ser impossível, mano Deve ser impossível 30 mil likes eu jogo Warzone Mano, só com 30 mil likes eu jogo Na moral, é impossível Não quero nem jogar, honestamente Como o chip vai ser mais fácil Eu vou tentar de sniper, velho Vamos tentar pegar um kill de sniper, mano Nossa, ele tava ali, velho Calma aí Ah, é boa Vamos lá, sniperzinha Vai cantar agora, meu irmão Você não tá ligado Ó, o cara vindo aqui, ó Vou dar um no scope, né Imagina o acerto Calma Vira aqui Ficar mirado aqui, ó Alguém Alguém vai ter que Não, Romarmi Tinha um colátrio ali Eu errei, mano O que eu faço? Por que eu invento essas coisas Pra eu gravar, mano? Você tá ligado? Que ideia é essa, velho? Detardado Ó, tem um cara ali Mira, mira Olha pro lado Matei Foda-se Tô nem aí, mano Cara, eu era um cara parado Eu tô nem aí, mano Eu matei um cara de sniper Com uma porra de uma guitarra Eu não ligo Honestamente, eu não ligo mais Ó, minha tática vai ser o quê? Mirar bem aqui Mirar um pouquinho mais pra baixo Isso, agora esperar alguém aparecer E é isso aí, mano Alguém vai ter que aparecer Alguma hora Aê, moleque Let's go Será que eu consigo Pegar dois districts, mano? Não, não Não consigo Spoiler Opa Olha, muito rápido Ah, matei mais um Ah, nunca consigo dois, cara É sempre um Ah, mano Podia pegar isso aí Aê, moleque Dois, dois Não Acertei o noiscope Foda-se Eu tô nem aí, mano Foda-se Eu não Caguei Você tem o noiscope de sniper Com uma guitarra de terreiro? Eu não tenho Então, mano Eu caguei Foi incrível Nossa, quase foi colátrio isso, cara Tinha dois caras ali Imagina de algum jeito Eu pego um tipo colátrio Fazendo isso, tá ligado? Tipo Mano, eu ia ficar em choque, mano Eu ia acabar o vídeo, na verdade Por que que eu ia jogar mais? Acabou Eu matei Quatro Só quero ver quantos que eu morri, mano Eu tô bem curioso Eu matei quatro Morri trinta e seis Meu Deus do céu, cara Mas é isso, mano Eu vou acabar o vídeo por aqui Sim, mano Eu terei que deixar o vídeo estorcido no final Sabe por quê? Porque Edinaldo Pereira vale nada, vale tudo Tem copyright E eu não sabia Então, me desculpa Vai ter que ficar Distorcido Estou fazendo isso Eu espero que não tenha copyright Vai ficar muito triste Se tiver copyright Edinaldo Pereira Nossa, eu tô horrível Uma porra do que tu é, mano Meu Deus do céu, velho Pois você, eu quero ser tudo E não, eu... Nada Mano, mas enfim Gostar do vídeo Eu sei lá, o que é isso Me gostar, eu dê seu like Eu não aguento mais jogar Me dá o brilho Cara, honestamente Lançar logo o Kodjoe Sim, eu vou te dar um bote de visitar As dúvidas Quando o Kodjoe lançou Mas eu quero um Kodjoe de novo Eu só não aguento, mano Mas o nome é Me segue no Twitter E no Instagram Os dois são do Kodjoe O Twitter Eu sou o Pastor Basta No Instagram Eu tô postando Tô bastante coisinha, mano Tô tentando por lá Descaro de seguidores lá Se puder me ajudar Tô tentando por só alguma coisa assim Me segue no Twitter Também força bastante Lá eu vou lá É o Twitter.t Barra double Se tu talvez tenha um like hoje Não sei Mas dá uma seguida lá Recomendo E o próximo vídeo É o mais importante Então não serve no Discord Mas Discord.jg Barra double Tem boas Tem gente lá Se quiser conversar Recomendo bastante também, mano Alô, esse amanhã Eu tenho um videozinho Que o Paulinho, mano Vocês vão ver, cara Tá topizado Eu tô topizado Bastante gente Podendo isso É um vídeo especial Até o maravê É bem legal E até o próximo vídeo É Please Al Deixa eu ver aqui, mano Eu sou que cê tá assistindo ainda, mano Calma, eu tô com alguma coisa A gente não, mano Dá um merda Você não vale nada Você não vale nada Só me deixa lá Eu tô decepcionado, cara Deixa eu só porrer Deixa eu abrir Obrigado 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 Dá um merda